Atenção meu povo, esse vídeo contei muitas vezes, então deixe o like e se inscreva no canal, senão o Demis da salada de fruta vai entregar uma fruta na tua casa. Então vai logo aí meu filho, deixe o like pra ganhar uma salada de fruta. Você vai ver por tudo que está fazendo com eles. Como os atrapalharam do plano, pois agora você vem pra cá. Toma! Toma! Toma essa! Desista, você nunca vai te fazer o que está fazendo. Você está roubando de idiotas. Estou vendo um burro na minha frente, sabia? Cala a boca, porque você vem me seletar. Ai, por acaso você é louco de ficar frutinha na conversa dos outros, seu bocó? Agora quer dar papel na minha cara? Me escuta, porque você está me perseguindo. Olha só, eu não estou aqui pra aturar essas suas palhaçadas, seus filhos de mim. Não vou deixar você fazer isso. Fica quieto aí, eu que mando. Cala a boca, seu velho bocó! Por que eu não sou um bom de velho bocó, seu estúpido carapalho? Isso aqui é duzento difícil. Vai ser no estilo Dark Key Keynes isso aí. Estilo Dark Key Keynes? E você quer a briga por esse cara preto e idiota? Tá bom então. Vamos começar a brigar. Você não pediu por isso. Você não pediu por isso. Estilo Dark Keynes de ativar. Só uma porrada! Toma, toma, toma! O terceiro episódio finalmente saiu. Deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Agora você vai morrer. Agora você vai morrer. E com isso, será que eu morro agora? Não vou fazer isso. Deixe o Dark Keynes, toma! Vou te matar! Você vê que eu cresceria burro? Quero ver se você rejuve com esse ataque. Mas que ataque? Você vai morrer. Toma essa! Ficou sem saída, irmãozinho? Ficou sim, ô! Toma aqui, seu moleque! Levanta! Eu vou te ajudar também. Não vou deixar você batalhando sozinho. Você é uma pessoa muito humilde, sabia? Aqui, ô, seus padres. Muito obrigado. Vamos batalhando. Será que isso sente muito? Sabe isso porque eu dei um bom? Uh, uh. Uh, uh? Eu vou tirar o som da bola. Uh, uh. O que está? A fita é a fita. A fita é a fita. Uh, uh. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Subir... Pegue essa aqui... P***. Ah, ele compreida sua conversa só é... Supir dizendo que... Ah, ah... Ah, ah. Ah, que brindo. Oh, yes. Ah, que brindo. Ah, 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 ah. O primeiro escolhido, sei que você conhece muito esse mundo, mas ele está em perigo, por causa do rei laranja, porque ele que causou tudo isso. E eu quero pedir um favor pra você, sabe aquele laranjinha? Talvez você o conheça. Pelo que eu saiba o nome é de laranja, mas é conhecido como segunda vinda também. Preciso gentilmente que você vá no computador do Ellen Becker e chama ele agora pra resolver essa situação. Eu sei que você consegue, você ainda tem poder. Mas e você? Tomarei conta do rei laranja para que ele não possa escapar. Mas enquanto isso, quero que você vá. Até lá. Sim, Dr. Kennedy, é isso que eu vou fazer. Pobre mal, não sei que eu queria ter um problema. O rosa, venha aqui e leve ele para a nossa base secreta. O rosa, ele não deve estar tão ruim, sim. Meu Deus. Tá, muito bem. Vamos continuar. Eita. O que é esse roxo aí? Será que ele é um dos navadores da cidade que tem um problema no laranja? E deixa eu ver isso aqui. Peraí, ele tem um fotô de simples chic, mas... Sai daqui! O capitão não pode saber que você vai trazer o simples chic em você. Diz-me de uma vez. Será que vem? Caramba. Bom, eu preciso lembrar você para o seu lado. Logo, 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 logo. Vai logo. É bem ali. Pronto, agora é só avisar a eles o que está acontecendo por aqui. Pronto, agora é só avisar a eles o que está acontecendo por aqui. Pronto, agora é só avisar a eles. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto